Manda um abraço, meu parceiro Jorge Intransporte Meu vereador, João Jorge Mata os senadores oficiais, o Jorge do Arrocha Vamos juntos aqui Te trair foi meu pior erro Eu fiz e não venci Eu fui irracional Fui covarde, cara de paum Te trair, vacilei Será que acabou de vez? Olha aqui, eu tô só Eu tô na pior Volta, volta, vai Que sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai E sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você me der uma última chance Eu não vacio mais Te trair foi meu pior erro Eu fiz e eu fiz e não venci Eu fui irracional Fui covarde, cara de paum Te trair, vacilei Será que acabou de vez? Olha aqui, eu tô só Olha aqui, eu tô só Se você tá ruim demais Se você me der uma última chance Eu não vacio mais Se você me der uma última chance Eu não vacio mais Eu não vacio mais Manda um abraço pra galera do fã clube Irão large Toda a galera que apoia o trabalho Ficamos juntos Cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, deitei E não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Professor Rivaldo Aqui vai um abraço Do Lorde e do Arrocha Muito especial Vamos juntos Misturados Mais um dos nossos atras Madores Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E o parceiro Júlio Vamos juntos Estoura aí o borde do Arrocha E o galera de Aracaju Galera do Torino Vamos juntos misturados A cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu sofrendo É mentira É pequenininho Se acha que eu tenho Cara de alguém que sofre Por alguém Que não tem coração Se acha ou não Se acha que pra te esquecer Tô tendo que usar a medicação Se tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho E chato que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas a mão não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho E chato que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas a mão não sai com água Você acha que eu tenho Cara de alguém que sofre Por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão 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 Essa vai toda a galera da vaqueirão Galerinha da encarapitanga Região Galera do grejão Vamos recuperar Olha a galera que continua De uma rocha Bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mistura A gente chama na pressão Se tem porra de vaqueira Aumenta só no paredão Bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mistura A gente chama na pressão Se tem porra de vaqueira Aumenta só no paredão Na galera do interior É foda Bora tomar uma E vamos beber Bora galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma E vamos beber Bora galera do interior É foda Bora tomar uma É pra curtir Nós não tem Parceiro Fins Vai Ferreira E a galera da vaquejada Tamo junto misturado Irão Tudo bem Bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mistura A gente chama na pressão Se tem porra de vaqueira Almena só no paredão Bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mistura A gente chama na pressão Se tem porra de vaqueira Almena só no paredão Pra galera do interior É foda Vamos beber uma E vamos beber Bora galera do interior É foda Vamos tomar uma Pra beber Nós não tem hora Galera do interior É foda Bora tomar uma E vamos beber Bora galera do interior É foda Respeita o meu povo E pra beber Nós não tem hora Bora galera do interior É foda Bora galera do interior É foda É foda É foda É foda Depósito de bebidas BR Estourado do brejo grande região Meu filho Toma o jogo Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no brejo Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Areidinha BR Areidão cheirosinho E o parceiro Alicionalização Tamo junto misturar meu filho Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no brejo Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede E o silêncio trazer minha voz Se esse vinho não mata essa sede Se esse vinho não mata essa sede Não vai o que faça Se esse vinho não mata essa sede Não vai saber o que me bate doze Já vou, a maior alegria do meu coração Depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por nós E ainda como ter coragem de pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Já foi, a maior alegria do meu coração E depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um ano C, E, E E, E, C, E C, E, E E, E Música Música A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não tava mais Matamos um ponto final, mas o final é sempre igual Você quer voltar atrás O medo tiver com medo, o corpo e o sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu lavo dela? E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consegui E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não tava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual A gente quer voltar atrás E esse perfume do corpo e o sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu lavo dela? E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Bom demais sucesso pra galera que tá curtindo ao vivo Que gostoso, aí um abraço pra toda a galera Que tá curtindo com a gente da live Vamos lá, mais uma! Vamos lá, mais uma! Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro Abandonado, jogado no perfil Tá osso, sem você tá osso No calor mais frio Minha alegria sumiu Sem minha cozelinha Sem dormir de mochinha Sem meu bebê Por Deus, Ave Maria É parra a noite de dia É pura covardia Se eu te ligar Cês vão atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Do nosso Ye-Ku 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 Ye-K Tá osso, sem você tá osso, tô que nem cachorro Abandonado, jogado no meio fio Tá osso, sem você tá osso, nunca lupa frio Minha alegria sumiu, sem minha cordelinha Sem dormir de mochinha, sem meu bebê Por Deus, a mim Maria É parra, noite de dia, é pura covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo Pra eu morrer Amor, eco, amor, eco Se você voltar, eu saio do bote Amor, eco, amor, eco Tô com saudade desse nosso Tô com saudade do nosso Tô com saudade do nosso Yeah, yeah Oh, saudade demais, viu? Galera massa Acompanha na galera aí Do youtuber Galera do Instagram Show demais, viu? E uma SGS Mais uma pra galera curtir PT10 estúdios gravando o jogo Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não pode Provo que cê tá fazendo agora Achou mais um Amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo A voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo A voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não pode Provo que cê tá fazendo agora Achou mais um Amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo A voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo A voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo A voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Ouvindo cê falar de nós Nossa, a fria é danada Viu Vamos mais, Jessi Toda a galera curtindo ao vivo Aí, viu Dá um abraço A esposa 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 Sabe por que fico mandando mensagens Querendo te ver E sabe por que você me faz bem E não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sofrendo à toa Tô cem por cento de boa De boa Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Virem pra perto do rirãozinho Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Virem pra perto do seu beguinho Sabe por que fico mandando mensagens querendo te ver Sabe por que você me faz bem e não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa, tô sofrendo à toa, tô cem por cento de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou E vem pra perto do seu dedinho Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou E vem pra perto do seu dedinho E vem pra perto do seu dedinho Música Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu Volta aqui pro seu tempo E esse seu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu tempo Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar E esse seu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu tempo E esse seu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu tempo Ah, cidade inteira Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se enganar Você se engana Alô aí Minha amiga Simone e Silva Curtindo a gente Na live ao vivo Júlio Paulo Meu parceiro Júlio Professor Rivaldo Galerinha que tá Marcando presença aí Junto com a gente Na live ao vivo Andresa Tamo junto Galerinha aí Começando a interagir Vamos Vamos animar aí Essa live aí Que se não Fica chato aí pra gente Vamos Botar pra quebrar Chega um pouquinho atrasado Mas É isso aí Meu parceiro Tito Guita Esse é moral Vamos lá, Jessi Mais uma pra galera Curtir Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez O amor se desfez E não deu em nada Com você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que o negrao na escada Que o negrao na escada E os pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe Quem sabe Eu tenho alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao teu amor E que me queira Ver E não tem Mais falta Foi ponto final Quebrou O cristal E não tem Concedor E os pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe Quem sabe Contra alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao teu amor E que me queira E que me queira Os pensamentos Quem sabe Quem sabe Quem sabe Contra alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao teu amor E que me queira E que me queira Tá sempre junto Tá sempre junto Com a gente Abraço Filho Ronde mais música Pra galera Relembrando sucessos antigos E fazendo sucessos atuais também Pra galera curtir ao vivo Cadê mais uma A galera aí Meu parceiro Júnior Paulo Isso é moral Ela era um acompanhante E eu sou mais um cliente Mas acho que está rolando Algo entre a gente A gente faz amor E no final Ela não quer mais meu dinheiro Eu tô goçando dela E também acho que ela sente o mesmo Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Saí desse hotel E vem ser só minha Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Saí desse hotel E vem ser só minha E vem ser só minha Ela era um acompanhante E eu sou mais um cliente Mas acho que está rolando Algo entre a gente A gente faz amor E no final Ela não quer mais meu dinheiro Eu tô goçando dela E também acho que ela sente o mesmo Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Saí desse hotel E vem ser só minha Rapariga Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Saí desse hotel E vem ser só minha E vem ser só minha Mocha menino Jéssica Segrados E o parceiro Gabriel Um abraço Tem galerinha chegando mais Tem uma galerinha chegando mais aí Pra curtir ao vivo O parceiro Matheus Você é massa demais Chegando aí Um chegando Um chegando Curtindo ao vivo Gostou demais BT10 tudo Gravando tudo ao vivo Vamos lá G.S. Mais música pra galera Mais um que fez parte De nosso sucesso Nossa senhora E tarde demais Eu perdi você E tarde demais Ver de quem amei Tentei ser feliz Ser feliz Porque eu te amei E não tem jeito Eu perdi você Ah, 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 ah Perdi você Pra quê? Ah, ah, ah Perdi você Pra quê? Viu, parceiro Carlinhos Eu agora Sem destino algum Pois tudo que vejo Pra mim é cor E sem teu amor Me sinto tão frio E hoje eu não sei Não sei Não sei Não sei se o amor Ainda existe O seu amor Pra mim é o amor Pra mim é triste Ah, 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 ah Perdi você Pra quê? Ah, 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 ah Perdi você Pra quê? Ah, 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 ah Perdi você Pra quem é? Ô, Adan! Pra quem é? Minha galerinha massa, saudade dos palcos aí pra galera Minha amiga Simone Um abraço, viu? Participando aí da nossa live ao vivo Tamo junto O YouTube, a galera tá bombando mais, né? Vamos chegar, vamos chegar aí no Instagram Vamos entrar no Instagram aí Vamos chegar ao vivo, pedir suas músicas aí Que eu tô aqui pra fazer A gente, meu parceiro Meu maestro, GS Dida Sida, é? Minha amiga Sida Tá meio ruim de ver o nome mesmo aqui Mas eu vou falar cada um aí de vocês aí Não se preocupe não que vou mandar um alô aí pra galera, viu? Vamos dar mais um sucesso aí pra galera GS Alô, Júlio Paulo, meu filho Essa é a pedido Meu parceiro, Júlio Essa é pra você, viu? E no meu coração só vai dar você No meu pensamento e no meu viver Destruiu a minha vida, já me dominou Por mais que eu tente te esquecer Não consigo, meu amor Sem você não posso respirar Você que eu te amo tanto, minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não tenho onde ficar, nem pra onde ir Amo você, quero você Preciso te dizer Preciso te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Mas me falta coragem Para te falar O quanto eu amo você E no meu coração só vai dar você No meu pensamento e no meu viver Já entrou na minha vida, já me dominou Por mais que eu tente te esquecer Não consigo, meu amor Sem você, não posso respirar Você que eu te amo tanto, minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não tenho onde ficar, nem pra onde ir Amo você, quero você Preciso te dizer Preciso te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Pois me falta coragem Para te falar O quanto eu amo você Tamo junto, parceiro Rivaldo Amo joia, irmã E a caminha de barras e roqueiros Continua nossa live aí ao vivo E eu não choro porque te amo E nem por que faz Noites procurando seu abraço Eu não choro porque te estranho E nem por que pedir Já souber Não ter você aqui Hoje eu choro por você Com o amor pra você Se como amante falhei O que fazer Choro pelo tempo que passei Desejando os seus lábios Choro pela estúpida ironia De te dar a minha vida De querer você só via Pelas noites que fiquei Querendo tanto o seu querer Quando na verdade Só fui um jogo pra você Choro pelo tempo que passei Choro pelo tempo que perdi Suplicando os seus lábios Choro pela estúpida ironia De te dar a minha vida Pelas noites que perdi Contando estrelas mesmo assim Vou sentir o sangue Ainda queimar dentro de mim E eu não choro porque te amo E nem por que paz Noites procurando O seu abraço E eu não choro porque te estranho E nem por que pedir Eu já superei Não ter você aqui E hoje eu choro por você Com a paz pra você De como amante falhei O que fazer Choro pelo tempo que passei Suplicando os seus lábios Choro pela sorte maldita De te dar a minha vida Pelas noites que passei Querendo tanto o seu querer Querendo tanto o seu querer Quando na verdade Só fui um jogo pra você Choro pelo tempo que passei Suplicando os seus lábios Choro pela sorte maldita De te dar a minha vida Pelas noites que perdi Contando estrelas mesmo assim Eu vou sentir o sangue Ainda queimar dentro de mim Eu choro Eu choro Choro Galerinha massa acompanhando aí viu Vamos animar essa live aí Vamos botar pra ferver Professor Rivaldo Tamo junto viu Cadê os pedidos? Vamos pedir professor Rivaldo Cadê a sua música? Manda aí sua música aí Pra gente fazer Ojo aí uma Topadinha viu Arido Paredão Cheirosinho Tamo junto viu Arido Paredão Arido Paredão Essa música Essa música Faz parte da nossa trajetória Tá lá no fim viu Tá lá no fim As curvas da estrada Lembram teu corpo Não penso em mais nada Sol em teu rosto Sol em teu rosto Aqui a vida passa devagar Vejo crianças ficando a sorris Eu cansado da vontade é de voltar De desistir Mas eu vou Vou buscar o meu amor Pois em todas as cidades te procuro E não vejo Em meu retrovisor Tudo já passou Só resta Só resta Saudade E meu desejo Eu vejo Quero ter Você além da calma Vem fazer Feliz quem te ama Quero ver Quero ver Você na minha calma Vem fazer Feliz quem te ama As curvas da estrada Me lembra Me lembra Brincando a sorris Eu Eu cansado da vontade Eu cansado da vontade É de voltar De desistir Mas eu 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 vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar o meu amor Pois em todas as cidades te procuro E não vejo Em meu retrovisor Em meu retrovisor Tudo já passou Só resta Saudade E meu desejo Eu vejo Quero ver Você além da calma Vem fazer Feliz quem te ama Quero ver Quero ver Você na minha calma Vem fazer Feliz quem te ama José Wellington Meu parceiro, tamo junto, viu? Meu amiguinha Deda Nari Meu parceiro Sabiardita Porque tá meio ruim de ler aqui os nomes Mas a gente vai fazer Vamos mandar alô pra galera Não se preocupe não No Youtube também tá bombando lá A galera tá curtindo ao vivo Onde mais cessa, né? BT10 Studio Tudo no sucesso, viu? Nossa Senhora Eu ligo pra meu bem querer Eu falo no coração Porque a gente viveu Meu amor e a paixão Sou todo seu Se cuida minha vida Estou no amor de Deus Se cuida meu anjo E lá vou eu E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor e a paixão Sou todo seu Se cuida minha vida Estou nas mãos de Deus Se cuida meu anjo Lá vou eu E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Você vai me guiar Não é pra chorar Ele vai me guiar Ponta de Areia Tão chegando aí Parceiro Júlio, Paulo Tamo junto, meu filho Esperando você aqui pra gente Relembrar os velhos tempos, viu? Meu patrocinador moral Deixa eu ver o que tem mais Obrigado, Joinho, mano Manda mais sucesso, né? Manda mais sucesso aí pra galera Enquanto vão chegando aí Vai que vão, manda um abraço aí Ô, sofrência! Quero ver se alguém lembra, viu? Enxume o branco E só me escute agora sempre aqui Você não sabe o quanto dói Pra me ter que baixar Já não aguento essa sua indecisão Não me assume, mas também Não abre mão Bobo fui eu Eu tive, sei que você deixaria este cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me feitiçou, abusou, âncou Tirou tudo de mim Volta pra ele Esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu E pensei que você deixaria este cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me feitiçou, abusou, âncou Tirou tudo de mim Volta pra ele Esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu Enxugue o branco E só me escute agora sempre aqui Você não sabe o quanto dói Pra me ter que partir Eu já não aguento essa sua indecisão Não me assume, mas também Não abre mão Bobo fui eu Eu tive, sei que você deixaria este cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me feitiçou, abusou, âncou Tirou tudo de mim Volta pra ele Volta pra ele Esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu E pensei que você deixaria este cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me feitiçou, abusou, âncou Tirou tudo de mim Volta pra ele Esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu Professor Rivaldo Tem também a galera mandando aí um abraço Nosso parceiro Tito José Wellington José Wellington Manda um abraço para o parceiro Tito E Timalia Vamos lá Professor Rivaldo E você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me dá vontade de incluir você e meus flãos Vontade de sair ladrando Eu te amo com você Será que pode ser o que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me dá vontade de incluir você e meus flãos Vontade de sair Me dá vontade de incluir você e meus flãos E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia E te malia Meu parceiro Meu parceiro Dante Vamos juntos, viu? Moral demais Galerinha chegando aí pra curtir a live ao vivo O parceiro Dante chegou agora Vamos curtir aí, fazer seus pedidos aí Vamos fazer o pedido Maria José Minha cunhada Guder Minha irmã Ira Nildes Um abraço minha família Vamos fazer esse pedido Vamos fazer esse pedido Minha cunhada Guder Vamos lá Jessy Oh! VT10 tudo gravando tudo ao vivo, meu VT10 tudo gravando tudo ao vivo, meu VT10 tudo gravando tudo ao vivo, meu Mas leva a senhora no meu coração Eu vou guardar meu destino Ficar bem comigo Ou minha mãe Eu sei Que vou sofrer Se eu não te ver Quando precisar Leva comigo a tristeza Mas tenho certeza Que um dia eu vou voltar Mãe Reze por mim Eu vou conseguir Realizar Os meus desejos Te deixo um beijo Vou vencer Eu sei que vou Mãe Fique com Deus Não sopra Eu vou ficar bem A ser Minha decisão Se a senhora chorar Eu choro também Por minha mãe Oh! Mãe Eu te amo Oh! Mãe Querida Te dou Minha vida Te dou Meu tudo Mãe Mãe Eu vou embora Mas leva a senhora no meu coração Eu vou Buscar meu destino Ficar bem comigo Ou minha mãe Eu sei Que vou sofrer Se eu não te ver Quando precisar Leré Comigo a tristeza Mas tenho certeza Que um dia eu vou voltar Mãe Fique com Deus Não sopra Eu vou ficar bem A ser Minha decisão Se a senhora chorar Eu choro também Oh! Minha mãe Oh! Mãe Eu te amo Oh! Minha mãe Querida Te dou Minha vida Oh! Minha mãe Oh! Mãe Eu te amo Oh! Minha mãe Querida Te dou Minha vida Te dou Meu coração Você Eu te amo Eu te amo Eu te amo E a galeria chegando, né? Pastor Rafinha Estamos juntos, viu? Participando aí da nossa Live Simone Mandar um abraço Sobrinho Guilherme Tá dado o abraço, Simone Tá registrado Tamo junto aí, a galera que tá live Vamos mandar mais, né? Mais sucesso Quero ver quem lembra dessa, viu? Eu não posso viver Sentir a paz em sentir O seu corpo colar de mão meu Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim Vivo só uma noite pra chorar sem fim Diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero ser o povo Te dou a minha vida Essas agrimas reais Do coração que me esqueci Desse seu amor Desse seu poder Que me leva um paraíso Do sonho lindo com você Eu não posso viver Sentir a paz em sentir O seu corpo colar de mão meu Quero trocar seu rosto Ter você só pra mim Ter você só pra mim Desse seu rosto Desse seu rosto Desse seu amor Desse seu poder Que me leva um paraíso Que me leva um paraíso O sonho lindo com você Que me leva um paraíso 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 Joinho continua junto com a gente Ao vivo Diretamente de Barra dos Coqueiros Meu parceiro Rafinha Dante Eu sei que você tá sofrendo Eu compreendo Eu compreendo Sua dor Me deixe sofrer o que sofre Viver a hipótese Desse amor Chega a levação do mundo Pra me machucar Se dentro diz que se me faz lembrar Não pode ser amor Se faz sofrer Me deixa te mostrar o que vou ser Vou ser o sol O sol verdadeiro Do seu calor O verão de janeiro Vou ser amor Vou ser o sol Pra te aquecer Me deixe cuidar Vou ser o sol O sol verdadeiro Do seu calor O verão de janeiro Vou ser amor Vou ser o sol Pra te aquecer Me deixe cuidar De você Eu sei que você tá sofrendo Eu compreendo Sua dor Me deixe sofrer o que sofre Viver a hipótese Desse amor Chega a levação do mundo Pra me machucar Se dentro diz que se me faz lembrar Não pode ser amor Não pode ser amor Se faz sofrer Vou ser o sol Pra te aquecer Me deixe cuidar Me deixe cuidar de você Galerinha, perdi o sinal Perdi o sinal aqui no Instagram Tito Perdi o sinal aqui no Instagram Vamos lá pro excesso, galerinha É lembrar lá do sucesso Lá do passado, viu lá E por falar em amor Eu não entendo essa distância de nós Não reconheço mais o tom da sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo, você tenta fugir Logo percebo que não tá nem aí Para esse coração E vai te amar até o fim Sonho acordado no travesseiro Por numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você? Cadê você? Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância de nós Não reconheço mais o tom da sua voz Eu não me acho em ti, mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo, você tenta fugir Logo percebo que não tá nem aí Para este coração, que vai te amar até o fim Foi acordado com o travesseiro Foi em uma cama de solteiro E por falar em amor, cadê você Com esse amor forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração É a recompensa de um milhão A galera aí que tá curtindo a gente ao vivo Pelo Instagram Pelo YouTube BT10 Studios Meu parceiro Tito Guita Tamo junto, viu? Dá um abraço, meu parceiro Matheus Vamos no sucesso, galera Vai chegando aí, ó Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou com um ou duas bocas Quem sabe está fazendo um beijo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar E um beijo além Hoje eu acordei com a cabeça no lugar É que eu descobri que você estava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo o que tem Teve tudo o que tem Teve uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu o seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo o que tem Teve dedo na cara Teve dedo na cara Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu o seu coração Eu não tava terminando, não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar É que eu descobri que você estava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo o que tem Teve uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu o seu coração A briga foi feia A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo o que tem Teve uma discussão Mas eu não Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu o seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia Eu não tava terminando, não Fique em casa É a hashtag de hoje Que eu tenho pra vocês Fique em casa e acompanhe a live do Lorde da Rocha Pra seu dia ficar mais animado Vamos no excesso Ele prometeu demais e não viu Ela cega de amor se envolveu Ciente de sofrer Tá decepcionada, não quer mais ninguém Nem aquele cara que fez tudo pra te ver bem Feliz Não é que seja errado se envolver assim Mas é que amor é isso É entregar Quase todo mundo sabe o que é amar E por causa desse cara Você tá fria Deixada não quer se entregar Amor imprimido pra quê? Um dia você achar Alguém pra te merecer E essa dor passa Amor imprimido pra quê? Um dia você achar Alguém pra te merecer E essa dor passa E vai sorrir feliz Realizada E vai sorrir Feliz Realizada Ele prometeu demais e não confriu Ela cega de amor se envolveu Se enlutiu E sofreu Tá decepcionada, não quer mais ninguém Nem aquele cara que fez tudo pra te ver bem Feliz Não é que seja errado se envolver assim Mas é que amor é isso É entregar E nem todo mundo sabe o que é amar E por causa desse cara Você tá fria Fechada não quer se entregar Amor imprimido pra quê? Um dia você achar Alguém pra te merecer E essa dor passa E essa dor passa Amor imprimido pra quê? Um dia você achar Alguém pra te merecer E essa dor passa E vai sorrir feliz E vai sorrir feliz Realizada E vai sorrir feliz Realizada E vai sorrir feliz Realizada Oh, meu sofrimento Oh, meu sofrimento Estou sozinho Sem você Sem você do meu lado Sei que não é deste Sem beijar seus lábios É um desartil Eu Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos vão enganar Ou não sabem o que os outros pensam Me vejo a pedir Às vezes Às vezes Me perguntam Por quê? Quando você volta Incensata Eu vou cair Mais uma vez Vejo os olhos Beijo Sua boca Eu vou cair Em seus braços Pés Pra não ir Coração partir Lábios divididos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faz Pra ter você Só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Lábios divididos Eu sou um frutão Amigos me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente Mas sempre tenho que esperar Não permito a sentir Não permito o outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturar E nos seus braços ser amado Daí é só a razão Quando você volte sensata Eu vou cair mais uma vez Deixe os olhos, beijo, sua boca Eu vou cair em seus braços Eu peço pra não ouvir Coração partir Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Pra ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Com o amor Com o amor Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Vamo lá, gente, ao vivo Vamo lá, gente, ao vivo Vamo ao vivo ainda Seu sorriso Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Acertou, bebê Acertou, bebê Se você acha que eu quero dormir De gostinha com você De gostinha com você Acertou, bebê Acertou, bebê Se você acha que com esse Teu sorriso pode me ganhar Não, bem, não Eu já vou vacinar Contra a paixão Trancou o coração do baladeiro Acabou com a minha vida de solteiro Me deixou sem opção Já estou em suas mãos Já estou em suas mãos Em suas mãos Você acha que eu tô apaixonado por você Acertou, bebê Acertou, bebê Você acha que eu quero dormir de gostinha com você Acertou, bebê Acertou, bebê Se você acha que eu tô apaixonado por você Acertou, bebê Acertou, bebê Se você acha que eu quero dormir de gostinha com você Acertou, bebê Acertou, bebê Acertou, bebê Acertou! Acertou! Eu quero desejar A presença de todos aí Com a gente ao vivo, viu? Fique em casa, viu? Proteja você e sua família Tem mais recadinho aí pra galera? Olha aqui Olha aqui Secadinho Professor Rivaldo Tamo junto, viu? Uma dose com o Lorde Nem juro, Paulo Tamo junto, viu? Deixa eu ver quem mais aqui Simão de Silva Simão de Silva Vou dar um abraço Pro seu sobrinho Guilherme Vamos lá do Matissex, vamos lá Vamos relembrar aí O repertório Que a galera curta demais, viu? Te trair Foi meu pior erro Eu fiz e não visei Eu fui irracional Fui covarde Cara de pau Te trair Vacilei Será que acabou de vez? Olha aqui Eu tô só Eu tô na pior Me volta, volta, vai Que sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais E volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você fizer última chance Eu não vou se ilumar Te trair Te trair Foi meu pior erro Eu fiz e não vencerei Eu fui irracional Fui covarde Fui covarde Fui covarde Cara de pau Te trair Facilei Basilei Facilei Será que acabou de vez? Olha aqui Eu tô só Eu tô na pior Eu tô na pior E falta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais E volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você me der a última chance Eu não assino mais Se você me der a última chance Eu não assino mais Eu vou ser o Marcelo Barreto É isso aí, vamos celebrar Dos bons momentos Antes da quarentena, né? Esse recado, nosso parceiro Marcelo Barreto Meu parceiro Júlio, manda um abraço Tá mandando aí um alô O nosso maestro GS Júlio Paulo Toca, menino Meu parceiro Gustavo Tamo junto, viu? Vamos lá mais festa Pra galera Cadê os pedidos? A Simone botou aí, tá atrasado Atrasemos hoje A live Chega um pouco atrasado Por conta das chuvas aí Mas estamos aqui Estamos aqui Ela ligou terminal Tudo entre eu e ela Diz que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender Ficará numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra entender Um beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Me disse poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo derá E eu não sei Meu Deus, eu sei o que fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que correu dentro dela Ainda vive em mim Vamos lembrar Vamos lembrar, vamos lembrar Vamos lembrar, viu Toma canceira geladinha Ela ligou terminal Tudo entre eu e ela Disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender Ficará numa boa Como se o meu coração Se o meu coração Fosse feito de aço Feito pra entender Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Me disse poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Meu Deus, o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que correu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que correu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que correu dentro dela Ao vivo, viu? BT10 Estúdios Gravando tudo, viu? Estúdio Sucesso Eu faço o Tito Guita José Gustavo dos Santos Manda um salve pra nossa amiga Bolinho No início é assim Deve tudo terminar Cada um vai pro seu lado Não precisa ligar mais Só quando fui eu Me terminou E fui largar Com os pés Consegui na minha vida Até começar a vela Fui no meio vital Só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto Trava o catálogo Eu morria de rádio E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O suíto não tava tendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tá solteiro Tá solteiro Por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida É só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Ela me matou na unha Diz que eu tá solteiro Tá solteiro Por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida É só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Manda, alô, Gustavo Alô, Bolinho Toca, menino E no meio do que tal Só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto Trava o catálogo Eu morria de rádio E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida É só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Por nenhum Eu implorei pra voltar Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Meu parceiro Júlio Tô aguardando você, meu que vem Tomar aquelas, viu? É lembrar velhos tempos Tô pedindo ali Moça do espelho, né? Júlio Paulo Pedindo bolsa do espelho Vou mandar pra você, viu? Tudo ao vivo, tudo ao vivo Sem cortes BT10 Estúdios Simone dizendo Vamos lá, Siduca Música 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 Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no espelho Esse boato que te fale verdadeiro Já me escrevo toda a minha comissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe por que te trair Só lá no fim, você vai saber que eu vim morrer Eu sou louco, pirata, sou isso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Faz eu chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, ela tem seu olhar Se eu te conheço agora, você vai me instigar Seu vestido escolhido, ela tem o do mesmo Amor eu te trair com a moça no espelho O que só te trocaria se fosse por você mesmo Só vou parar O que só te trocaria se fosse por você mesmo Meu parceiro Bruno Vieira Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traiu e me dardê Tava escrito toda a minha comissão Eu descrevi cada metade por que te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco, pirata, sou isso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Faz não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, ela tem seu olhar Se eu te conheço agora, você vai me instigar Se eu vestido escolhido, ela tem o do mesmo Amor eu te trair com a moça no espelho Eu sou louco, pirata, sou o sorriso dela Vou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Faz não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, ela tem seu olhar Se eu te conheço agora, você vai me instigar Se eu vestido escolhido, ela tem o do mesmo Amor eu te trair com a moça no espelho O que só te trocaria? Se eu te conheço agora, você vai me instigar Se fosse por você mesmo Tá aí seu pedido, Júlio Galerinha que quer mais pedido, pode mandar aí que eu tô Observando aí, toda a galera que tá presente aí, viu Sabem que o Marcelo Barreto pedindo a música de Rick Renner, né O Marcelo Bruno, de novembro Estará por aqui pra gente cantar junto Valeu, meu filho É bom que nesse tempo aí, essa pandemia Já tenha nos deixado Fé em Deus Canta muito, garoto, viu Foi mais fácil Vamos lembrar, vamos lembrar Sai em busca do seu amor Enquanto o seu perfume Quero ficar com você Tudo só aconteceu Por causa de um ciúme Eu não pensava em sofrer Foi como o sonho que passou Tudo em mim se transformou Em uma história Ainda me lembro o que passou Passando o tempo e você não ligou Então liga pra mim, meu amor Sai em busca do seu amor Enquanto o seu perfume Quero ficar com você Tudo só aconteceu Por causa de um ciúme Eu não pensava em sofrer Foi como o sonho que passou Tudo em mim se transformou Em uma história Ainda me lembro o que passou Passando o tempo e você não entrou Então liga pra mim, meu amor Ainda me lembro o que passou Passando o tempo e você não ligou Então liga pra mim, meu amor Eu não pensava em sofrer Eu não pensava em sofrer Quando mais cesso Esse tá o nosso CD Meu parceiro Júlio Paulo Essa é pra você, meu filho Se a cidade falar Que vive o sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que viveu chorando E eu não pensava em sofrer É feguiê Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que tomar medicação Você tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Não, não Essa tem história Meu parceiro Júlio Essa tem água Viu? Na cidade falar Que vive o sofrendo Mentira Não acreditar Se o povo falou Que vive o sofrendo Mentira É feguiê Eu sou Você acha que eu tenho cara De alguém que sofre Por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar Medicação Você tem razão De te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Não sai não Menino Professor Rivaldo Obrigado A Bima é o paixão Tamo junto Viu Professor Rivaldo Pedindo uma doenda pintada Quem mais? Marcelo Barreto Abraço Família BFC Junto com a gente Viu? Toda a galera Marceiro Jorge Jan Toda a galerinha Que faz parte Da Família BFC Saudades Viu? Essa é a nossa Professor Rivaldo Aí Junto com a gente Rivaldo Ferreira Alves Eu sai Eu perco Eu beijo Se for preciso Até tenho Com outra pessoa Pra te esquecer E mais um duro É no dia seguinte Saber que não resolve Nada Pensar na pessoa Certo E fazer amor Com a errada Oh, minha deusinha Volta pra vida minha Oh, minha deusinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até tenho com outra pessoa Pra te esquecer E mais um duro é no dia a seguir Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha Vira o like pra galera Goste e se apaixonar, bebê É lembrando, sucesso antigo Tá aí pra galera, viu? Alô, Júlio, meu filho, cadê? Cadê a bebida, meu filho? Tô esperando você Alô, professor Rivaldo Daqui a pouquinho estamos juntos, viu? Saremos juntos lá Nossa farra Os amigos Vamos no excesso? Essa é da minha autoria Pra galera que curte o Lorde do Arrocha Me espera Me escuta Me escuta Me escuta E pensa bem No que você está Fazendo agora Não é a hora Te pedir perdão Te pedir perdão Mas a dor que invade o mundo Meu coração Não é Ivan Não é Ivan Não é Ivan O meu amor Mas você foi Mas você foi embora E me deixou A gente construiu E bussamos plano Se tudo que vivemos Sou engano E essa nossa história De amor Depois de tanto tempo Acabou Depois de tanto tempo Acabou Depois de tanto tempo Acabou E se pra você Já sou passado Hoje eu quero outra Do teu lado E se algum dia me quiser Hoje eu não quero Não quero mais você Hoje eu não quero mais você Hoje eu não quero mais você Gestos reclados Com mais do papai Um beijo Espera Me escuta Me peça a pé No que você está Fazendo agora Não é a hora De pedir perdão Essa dor que invade o mundo Meu coração Não é Ivan O meu amor Que você foi embora E me deixou A gente construindo Santos planos Se tudo que vivemos Sou engano E essa nossa história De amor Depois de tanto tempo Acabou Depois de tanto tempo Acabou Depois de tanto tempo Acabou E se pra você Já sou passado Hoje eu quero outra Do meu lado E se algum dia me querer Hoje eu não quero mais você Hoje eu não quero mais você Hoje eu não quero mais você Marcelo Júlio Paulo não chora não Marcelo Júlio Paulo Meu parceiro Bruno Vieira Tamo junto Viu filho Bota mais um aí Pra relembrar Bruno Vieira Fala de onde mesmo Manda aí Onde se encontra É pra gente divulgar aí Nesse o Júlio Paulo Professor Rivaldo Marcelo Todo mundo de coladinho aí Na live do lojo Olha pra lembrar Quero ver quem lembra dessa Viu É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer toda tristeza Do meu peito A mulher ficou com mim E me deixou Hoje eu estou sozinho Sem nenhum amor Quero ver a senhora Eu vou sair Me ajudar com alguns amigos E vou beber pra esquecer Eu vou me divertir E sabe quando tem alguém Que goste de mim E se você me envolver É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer E esquecer E esquecer E a tristeza Do meu peito A mulher Brigou comigo E me deixou Ela me deixou E hoje eu estou Sozinho Sem nenhum amor Eu vou sair Eu vou sair Me ajudar com alguns amigos E vou beber pra esquecer Eu vou me divertir Quem sabe encontre alguém Que goste de mim Me força me envolver Mais um, mais um, mais um pedido aí Hoje me disseram Que se beija bem Eu sei Ontem à noite Eu quem te beijei Falaram bem Do cheiro do seu cor Conheço Esse perfume Foi eu quem te dei E não adianta me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe o que está pensando O nosso tempo está quase acabando E meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Na porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Na porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor versão tá deitada comigo Eu não adianta me explicar nada Eu vou te dar o melhor de você E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pensando O nosso tempo está quase acabando E meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Na porta pra fora Ou que importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Ô machão Temos muito tempo de live ainda Ainda tem muito tempo de live A vontade era não sair Daqui Daqui Junto com essa galera massa Mas Tudo tem um tempo, né? E o parceiro Júlio Tamo junto, viu? Você mora aqui no coração, filho Professor Rivaldo Marcelo, grande conselheiro tutelar aí Bruno Juntinho com a gente, junto O novo papai hoje aqui aí GS Papai do ano Papai do mês Vamos no excesso? Vai, Trem Se você for embora O coração na hora pode até parar Se você for embora Sabe a saudade vai me torturar Pisa, usa, maltrata, judia Mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim Sem o seu amor na cama vai ser ruim demais E não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai E não fala que não tem mais jeito Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Não deixe o seu baby virar bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Valeu, parceiro Bruno Tamo junto Galera de Santos Se você for embora O coração na hora pode até parar Se você for embora Se você for embora Sabe a saudade vai me torturar Pisa, usa, maltrata, judia Mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim Sem o seu amor na cama vai ser ruim demais E não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai E não fala que não tem mais beijo Se não, seu baby vai virar um bebo 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 Não deixe o irancinho virar bebo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá, professor Rivaldo Cadê os pedidos? Pode pedir aí que a gente não vai fazer, viu? Peça umas aí que estão mais frescas nas nossas mentes, viu? As que estão mais frescas Onde mais uma, onde mais uma, onde mais uma Bruno Vieira, a pisadinha eu ficar devendo, viu A pisadinha eu ficar devendo Quem sabe na próxima live aí Manda aí um pouquinho do Cigano Foi você que quis, que era feliz se a gente namorar Foi você que quis, sua escolha infeliz Tá me fazendo chorar Eu te queria, te valorizei Até a vida de solteiro larguei Você apareceu, que é só aventura Cada dia um hotel, sem casamento, só lua de mel E os nossos corpos pegavam fogo Mas você disse que era melhor terminar Pra nenhum de nós se apegar E olha aí, aonde estamos agora Foi você que disse que era feliz se a gente namorar Foi você que disse, sua escolha infeliz Tá te fazendo chorar Foi você que disse, sua escolha infeliz Tá te fazendo chorar E olha aí, aonde estamos agora Obrigado, Cigano Obrigado, Cigano Pra você também, Cigano E eu te queria, te valorizei Até a vida de solteiro larguei É Marcelo, vou dar pra você Isso de romance, sua escolha infeliz Isso de romance não era legal Mas você apareceu E era só aventura Cada dia um hotel, sem casamento, só lua de mel E os nossos corpos pegavam fogo Mas você disse que era melhor terminar Pra nenhum de nós se apegar Olha aí, aonde estamos agora Foi você que disse que era feliz se a gente namorar Foi você que disse, sua escolha infeliz Tá te fazendo chorar Foi você que disse, que era feliz se a gente namorar Foi você que disse, sua escolha infeliz Tá te fazendo chorar E olha aí, aonde estamos agora Bota um abraço, esposa, nossa filha, Marcelo, Fabiana Vamos fazer só mais um aqui A gente queria ficar mais tempo Mas, assim mesmo, viu Vamos lá, mais um Mais um pra relembrar aí Marcelo, vou tentar Faz o seu pedido aqui, viu Tudo ao vivo, tudo ao vivo Tá lá, tudo ao vivo Galera, marca a presença aí Abraço Olha no espelho e vejo seu olhar Tenho uma esperança Tenho uma esperança que vou te encontrar Já te encontrei, amor No lemão eu te encontrar O banco da praça estava a pensar Se não vai ser Vou cantar, vou cantar, vou cantar, vou cantar, bro Seja, por favor Me dá vontade de te amar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o pé da flor Não é bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o pé da flor Não é bom te encontrar E no banco da praça estava a pensar Mas tenho a certeza que vou te encontrar Deus espera, por favor Deus espera, por favor Dá vontade de te amar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o pé da flor Dá vontade de te amar Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o pé da flor É tão bom te encontrar Lá, iá, lá, iá, lá, iá Meu parceiro Meu parceiro Wellington Santos Tamo junto, viu? Valeu, gente Até a próxima live, se Deus quiser, viu? BT10 Estudo Gravando tudo ao vivo Abraço aí pra galera Meu parceiro Marcelo Bruno Vieira O Wellington Santos Júlio Paulo Massa, viu? Bruno Vieira Obrigado Professor Rivaldo Obrigado pelo carinho Pela presença de vocês aí Nessa live maravilhosa Até a próxima, se Deus quiser, viu? Tamo junto